E você que procurava uma oportunidade pra morar ao lado do Parque dos Remédios, com 110 mil metros quadrados de área verde preservada, essa é a sua chance, Portal do Parque 2. Aliás, o Portal 1 vai ser entregue com prazo antecipado, não é? Com prazo de 7 meses antecipado. E pode acontecer a mesma coisa com esse. Boa sorte pra você e olha, um presentão de Natal pra sua família, gente. Vamos ficar bem pertinho das entradas da Marginal Pinheiros e da Tietê também. Tietê, Castelo Branco, Anhanguera, 2 minutos de todas as saídas de São Paulo e pra o centro de São Paulo. Olha, pra todos os bairros você tem fácil acesso, tá? E outra, o comércio aqui é uma área muito vasta de comércio, com bancos, escolas, hipermercados, toda a infraestrutura pra sua família ficar morando muito mais tranquila, não é? E bem... Apartamento de 3 dormitórios com uma vaga de garagem e a partir de 64 metros quadrados. Tem outras opções de apartamentos também. Outras opções de apartamentos também. E área de lazer com piscina, adulto e infantil, quadra e playground pra criançada. Bom, se é isso que você procura, agora você vai ficar mais interessado ainda com o preço, gente. A partir de 63 mil e 400 reais. Só que não tem parcela de chaves, Gerson? Não tem intermediárias. E não tem entrada. E não tem entrada. E pra quem adquirir até o dia 22 de dezembro, a consultora irá pagar as 12 primeiras parcelas do financiamento. Então aproveite essa oportunidade. É um presentão mesmo pra sua família. Prazo de entrega, 18 meses. E financiamento 100% com a Caixa Econômica Federal. Diariamente você visita o apartamento modelo decorado das 9 às 8, rua Domingos de Braga, 455 Vila dos Remédios. Vendas HBC, telefone... 3621-5566. Incorporação e construção, IMI Construções Civis. Não perca Portal do Parque 2.